O gostoso do frio. Aquecedor James da Dizapel. Aquece gostoso. 3 de 17. Walkman Estéreo Philips da Dizapel. A MFM toca fita. 3 de 17. Dizapel, inverno e verão com você. Aquecedor James. O que aquece gostoso. 3 de 17. Só 17. Barato, né? 49 à vista. Walkman Philips Estéreo. A MFM toca fita. Precinho Dizapel. 3 de 17. Nesse inverno vai direto na Dizapel. Crédito rápido e fácil. A mais simpática. A mais simpática.